Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre sinastria e hoje nós vamos falar sobre o sol de uma pessoa indo para a casa sete de outra e o que ocorre isso numa sinastria. Bem, sinastria é uma técnica utilizada em astrologia onde nós pegamos dois horóscopos separadamente e comparamos como essas duas pessoas vão interagir e o que esperar dessa interação. Quais são os resultados dessa interação? O sol indica a força, o brilho, o magnetismo, a iniciativa, o carisma e o fogo, o calor humano de uma pessoa e já a casa sete é a casa mais importante para uma sinastria amorosa porque é a casa do amor e do casamento. Então, quando você, numa sinastria, coloca o sol de uma pessoa para iluminar a casa sete de outra pessoa, essa combinação aqui são de duas pessoas que vão sentir que uma achou a tampa da sua panela. Porque, imagina a ideia de uma grande casa, uma grande mansão. Você recebe as pessoas pela sala de estar, serve uma bebida para que elas possam se sentir mais confortáveis. Mas quando o sol de um vai para a casa sete de outro, ao invés da pessoa do sol entrar pela casa através da sala de estar, ela está entrando na casa pelo quarto do casal e deitando diretamente na cama do casal. Então, essa é a posição mais potente e promissora do sol. Porque vai haver uma atração imediata entre as duas pessoas. Eu realmente gosto muito dessa combinação. Então, o sol em sinastria na casa 1, na casa 2, na casa 4 e na casa 5 e na 11 são as melhores combinações para se ter para relacionamentos onde há o elemento romântico e o comprometimento a longo prazo. Mas eu tenho uma particular preferência pela casa 4. Mas essa combinação aqui, a casa 7, é o que nós buscamos lá fora no mundo. É a casa mais distante do ascendente, é o que carece em nós mesmos. Então, numa sinastria, qualquer planeta, independente de ser o sol ou qualquer outro que vai na nossa casa 7, nós seremos extremamente atraídos pela energia do que aquele planeta é. Então, nessa combinação, a pessoa da casa vai ver a pessoa do sol como se fosse o seu ideal de cônjuge. Então, se a pessoa da casa é uma mulher, ela vai olhar para o sol como se fosse um ideal de marido. Embora o contrário também possa ser possível, mas é mais quando a lua da mulher vai na casa 7 do homem que o homem vai olhar para aquela mulher como um ideal de esposa. O sonho do que elas almejam para a vida matrimonial. Então, essas pessoas aqui podem sentir como se elas são um time, como se elas são unísonas. É fantástico para atração sexual, para libido, para afeto e para intimidade. Porque quando essas pessoas experimentarem a experiência do amor, isso é bastante relativo de acordo com a cultura. Porque se a pessoa for religiosa, se as duas pessoas aqui forem religiosas, elas podem se sentirem motivadas a preservar a castidade até fazerem o sacramento, o que é completamente respeitável. Mas caso se as pessoas envolvidas aqui não forem religiosas, elas podem muito bem fazer sexo, fazer amor, antes de assinar o contrato matrimonial. E a experiência aqui é como se, no momento do amor, é como se elas fossem uma, um ser só. É como se elas fossem carne da mesma carne. Então, essa é uma das ligações mais vinculativas e difíceis de romper. Porque a pessoa da casa, ela vai sentir que está em boa companhia com aquela pessoa do sol. Que ela é melhor estando com aquela pessoa do que estando sozinha. E o sol vai se sentir muito feliz de poder fornecer esse tipo de companheirismo. E vai se sentir muito atraído pelo afeto, pelo magnetismo da pessoa da casa. Então, podem haver questões de codependências aqui a longo prazo. Essa é uma das ligações onde ambas as partes querem um comprometimento a longo prazo. Então, se a posição das Luas e das Vênus forem congruente com essa combinação, é fantástica para casamento e intimidade. Essa é uma ligação que é muito boa para qualquer outro tipo de interação fora do contexto erótico. Como, por exemplo, professores, alunos, pais, filhos. Porque aqui há uma mútua necessidade de respeitar um outro e de tolerar o que o outro é. Então, assim, justiça e igualdade vão ser duas coisas que vão ser as palavras-chave para que essa interação aqui realmente funcione. Então, caso a pessoa do sol tenha um sol debilitado em Libra ou fazendo uma conjunção com Saturno, ela pode não ter a iniciativa muito bem fluente e a pessoa da casa reclamar de que ela não está sendo suficientemente justa ou sendo suficientemente fiel ao contrato. Mas caso o sol esteja bom, em boa constelação, essa é uma das combinações que realmente promete serem mais duradouras. É fundamental, por outro lado, que não haja tanta codependência a longo termo, porque por mais que vocês estejam juntos ou estejam casados, são duas pessoas que individualmente têm a própria vida. Então, certifique-se de que vocês estão crescendo como seres humanos no mercado de trabalho financeiramente para vocês melhor contribuírem para a longevidade desse casamento. Tá certo? Bem, com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto o vídeo toda semana e esteja sempre ligado para você não perder nada. E, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado.